Olha o título da matéria, Argentina, diante da ascensão do fascismo que hipnotiza os jovens. Olha os papos, né, cara? Jackson Dantas comentando aqui pra nós. Na verdade, todos esses ditadores, na verdade, o que mais fascina os jovens é sempre o socialismo, né? E é muito interessante, né, cara, que a gente vê o pessoal da Argentina falando sobre, agora, o Milley, né? Que é uma narcocapitalista, que ele quer entrar no governo da Argentina e lutar por um Estado mínimo, né? E aí o pessoal fala assim, pô, mas se um presidente entrasse, fosse uma narcocapitalista, entrasse na presidência, o que aconteceria? Provavelmente a gente vai descobrir o que vai acontecer agora na Argentina, né? Onde teríamos aí, provavelmente, um dos primeiros presidentes do mundo, anarcocapitalistas de verdade. E ele vai ter que lutar pra fazer algo radical, né, cara? O radicalismo é algo que pode... que geralmente as pessoas optam pelo radicalismo, quando, pelo radicalismo, entre muitas aspas, né, quando a coisa tá degringolando, quando não tem mais... o pessoal não vê nenhum tipo de saída, né? Só pra vocês terem uma ideia, né, esse foi um dos motivos de terem votado no Hitler lá na Alemanha na década de 40, lá, né, cara, em 30 e poucos, na verdade, né? E colocaram o Hitler no poder, ninguém via nenhum tipo de saída, e o Hitler subiu no palanque e falou, não, eu vou resolver isso aí, assim, assim, assado, né? E acabou dando no que deu, né? Agora a gente tem um outro radical também, a gente tem um outro radical, o Bukele, o Naíbe Bukele, cara, que é de El Salvador. El Salvador, obrigado, Bruno, obrigado, as pessoas que estão falando aqui. Agora a gente tem o Bukele lá em El Salvador, né, cara, que ele entrou por um radicalismo, entre aspas, né? Deixa eu até mostrar pra vocês sobre os presídios lá em El Salvador, né? Deixa eu tentar, deixa eu ver se aparece alguma coisa aqui, né? Esse aqui é o... esse aqui é o Bukele lá de El Salvador, tá? Onde ele subiu ao governo e ele falou assim, cara, El Salvador, só pra vocês terem uma ideia, era um dos... era o país mais perigoso aqui da América Latina, né? Era mais perigoso que um SLI de Rio de Janeiro, né? E ele falou, ó, eu vou resolver essa porra, né, cara? E ele colocou aqui o que aconteceu, né? Quando ele entrou no poder, ele falou que ele não ia negociar com as gangues, né? Com os cartéis que tem lá em El Salvador. Os cartéis de El Salvador saíram na rua e mataram 87 pessoas, tá? Eles mataram 87 pessoas civis. Saíram na rua dando tiro, matando pessoas e gritando que era contra o Bukele, e que não sei o que lá, papapã. No outro dia, né, no outro dia o Bukele, ele botou todas as forças e falou assim, começar a prender todo mundo que tem qualquer tipo de ligação com o cartel. E aí o pessoal falou assim, nossa, André, como que as pessoas sabem quem tem ligação com o cartel, né? Como que as pessoas sabem que alguém tem ligação com o cartel, né? Lá em El Salvador. Como assim? Os caras andam com escrito na testa? Eu sou do cartel? Sim, é exatamente isso que eles fazem. Eles se tatuam, né? Tem várias, tem duas ou três, né? Tem duas ou três facções lá, cartéis muito grandes em El Salvador, né? E aqui eles tatuam, né? Esse aqui é da 18 não sei o que, tem da Mara Sanatrusca, sei lá como é que é o nome das... Desculpa, cara. Desculpa, tá? Mas ele prendeu a galera toda. E a ordem era a seguinte, se tem tatuagem de gangue, a pena começa com 30 anos de cadeia. Tu vai ser preso e enviado pra lá, não vai ter o devido processo legal, o que ao meu ver me parece um retrocesso, não ter o devido processo legal. Por que cada um desses caras estão sendo presos? Ninguém sabe. Mas, novamente, nós estamos falando de um estado, nós estamos falando de um país onde ninguém mais vê saída nenhuma. E aí entra um cara extremamente radical e fala assim, eu vou resolver essa porra. Vocês me dão esse voto de confiança? E vai ser resolvido como? Prendendo a reveria, galera. Então diz que ele prendeu ali, sei lá, 50, 60 mil pessoas, tá? E prendeu toda essa galera e levou pra uma prisão aqui, levou pra uma prisão de segurança ultramáxima, tá? Essa prisão cabe mais de 40 mil pessoas e já tá lotada, tá? Essa prisão já tá lotada. Deixa eu botar aqui, ó. Deixa eu tentar só mostrar pra vocês uma outra coisa que eu achei extremamente interessante, tá? Eu achei extremamente interessante. Eu quero mostrar pra vocês um frame de como que funciona essa cadeia, tá? Eu quero mostrar pra vocês como que funciona essa cadeia. Essa cadeia funciona assim, ó. Eles colocam presos aqui dentro, tá? Os presos não têm... Os presos não têm colchão. Os presos não têm... Colchão, não têm jogo de cama, não têm travesseiro, não têm porra nenhuma. Os presos dormem nessas camas de metal e eles misturam as gangues, tá? Tem... Todas... Não tem. Eles botam ali as gangues e foda-se. E não dá briga. Não dá briga. O que que acontece, né? Quando eles começaram a prender essa galera, quando eles começaram a prender essa galera toda lá em... Lá em El Salvador, deu uma crítica fodida porque os cartéis falaram assim, não, nós vamos ir pra cima de vocês. Nós vamos ir pra cima de você. E tem um discurso dele, se vocês procurarem aqui no YouTube, tem um discurso dele legendado, onde ele fala assim, se tiver alguma retaliação, se tiver alguma retaliação contra o governo, contra a minha pessoa, contra o diabo que for, eu vou deixar todo mundo sem comer no presídio. Naquele presídio tem 40 mil vagabundos lá dentro. Eu vou deixar sem comer. Não vão comer um grão de comida, ele fala. Não vão comer um grão de comida. Eu quero deixar você sem comer 5 dias, só pra ver o que acontece. E se acontecer qualquer retaliação, eu vou deixar. E os direitos humanos, e os direitos humanos que quiserem, venham aqui e busquem eles. Os direitos humanos, os países desenvolvidos que não estão aqui resolvendo o problema, que não estão aqui passando pelos problemas que nós estamos passando, eu quero que eles venham aqui e eles busquem essas pessoas e eles levam essas pessoas para os outros países. Silêncio total, irmão. Silêncio total. Só que, novamente, nós estamos falando aqui de várias coisas. Tipo assim, o radicalismo. Então, Hitler foi um cara extremamente radical na Alemanha nazista. Agora, a gente tem o Bukele, que é um cara extremamente radical também. Só que, sabe o que aconteceu? A El Salvador, que tinha, sei lá, 200 assassinatos, 200 ou 300 assassinatos por dia. Tá ligado? Tá tendo menos assassinato do que a Finlândia, irmão. Se bem que a Finlândia não é um bom exemplo. A Finlândia tem um pouquinho de assassinato. Tá tendo um dos menores índices de assassinatos e crimes violentos do mundo. Funcionou. Funcionou. Resolveu o problema. Ele falou que resolveu o problema dos cartéis e resolveu. Parou. Acabou. Entendeu? Agora, a gente tem o cara que é o radical na Argentina. E, cara, sinceramente, eu vejo que botar o Millen na Argentina, agora, tomara que ele ganhe, eu tô rezando pra todos os deuses aí, pra que ele ganhe, vai ser botar um cara... Porque qual que é o problema da Argentina? O problema na Alemanha nazista era que tinha desemprego, a economia tava quebrada, tava tudo fodido, e o Hitler ia, né... O Hitler ia matar todos os judeus, pegar o dinheiro deles e reerguer a economia do Brasil fazendo guerra contra países inferiores, né? Isso foi o que o Hitler fez. O Bukele tinha um problema lá de segurança e ele resolveu o problema de segurança. Só que, olha agora, qual que é o problema que o Millen vai ter que resolver na Argentina? Estado inchado. Isso vai ser lindo, isso vai ser maravilhoso e a gente vê o que que um cara radical, fascista radical, vai fazer com o Estado inchado. Porque hoje, só pra vocês terem uma ideia, hoje 40% de todo mundo que trabalha na Argentina é funcionário público. Todo mundo que trabalha na Argentina, se tu pega 100% das pessoas que trabalham na Argentina, 40% das pessoas que trabalham na Argentina hoje são funcionários públicos. Então tem um Estado muito gigante, é um Estado muito mais inchado até do que o Estado dentro do Brasil, só pra vocês terem uma ideia. proporcionalmente às pessoas que tem lá. Entendeu? Então tipo assim, nós vamos ter um exemplo de um cara extremamente radical, na verdade de radical ele não tem nada, ele só quer um Estado mínimo, ele quer que o Estado seja mínimo e depois quando o Estado for mínimo, que é o meu sonho maravilhoso, meu sonho molhado, é que depois que o Estado for mínimo, aí a gente vê se a gente precisa ainda de algum Estado ou não. O caminho pro anarcocapitalismo é isso, é colocar um Estado mínimo e depois quando o Estado for mínimo, aí a gente vê se vai precisar ainda dele ou não, né? E eu vejo que isso vai acontecer no Brasil também, porque ele estava achando que o Bolsonaro era radical, o Bolsonaro tinha ideias enviesadas, sei lá, cara. Eu particularmente vejo que o próximo cara que for competir pela direita dentro do Brasil vai ter que ser um cara muito, mas muito mais radical que o Bolsonaro, entendeu? Só que aí é aquela coisa, né? Será que ele vai ser um cara radical tipo o Milley que vai lutar contra o Estado, que vai lutar pra diminuir o tamanho do Estado no lombo do trabalhador? Será que ele vai ser um cara que vai lutar contra a corrupção, contra os criminosos, contra o Bukele? Você tá entendendo? Então, a gente espera ver o que vai acontecer, mas eu particularmente não vejo uma opção sadia, eu particularmente não vejo que nas próximas eleições vai ter duas pessoas lá conversando, não, vai ter dois caras gritando um com o outro e gritando e quem gritar mais alto e quem gritar mais alto vai acabar levando caneco, entendeu? O que pode parecer, o que pode ser algo bom ou pode dar ruim também, né, cara? Porque às vezes a gente pode colocar um cara aí que seja mais radical e ele pode temperar um pouco aí a nossa democracia relativa com um pouquinho de genocídio, né? Então eu ouvi até algumas pessoas comentando, até antes da eleição do Bolsonaro, né? Falando assim, ah, nós precisamos de um ditador de direita, nós precisamos de um cara mais radical, não sei o que lá, falei, irmão, calma lá, cara, peraí, sabe? Vamos acalmar a Sambica aí e vamos pensar antes de falar essas coisas, tá ligado? Porra, na minha família tinha gente que tava, cara, na minha família teve gente que ficou mais de um mês na frente de quartel, irmão, falando golpe militar, voto às forças armadas, nos salvem dos socialistas, cara, calma, velho, calma, vamos lá, vamos parar pra pensar, vamos esperar o que vai acontecer agora na Argentina, porque daqui a um mês e pouco na Argentina essas eleições, cara, e as pesquisas, muitas pesquisas estão mostrando que esse cara vai ganhar pelo turno. Então vamos ver, cara, talvez seja um tapa na cara pra ver que como tirar o peso do estado das costas do trabalhador seja a melhor coisa a se fazer. E foi por isso que o Bolsonaro foi expelido do cargo de presidente, né, cara? Ele fez meia dúzia de coisinha ali, o pessoal viu, como assim, tu tá reduzindo o imposto e aumentando a arrecadação? Não, 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 pobre tem que ficar pobre, quanto mais pobre o pobre for, melhor ele fica lá dentro do curral intelectual e do curral eleitoral dele. O pobre tem que ficar lá, mas não é que já sobra um pouco de dinheiro, capaz desse pobre fazer uma faculdade ou aprender ou ler um livro ou olhar um canal no YouTube que vai fazer a cabeça dele explodir? Não, não, não. O pobre tem que ficar pobre, sabe pra quê? Pra na próxima eleição a gente oferecer um vale gás, uma carga de brita e esse cara votar na gente, né? Então vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, mas eu espero mais e mais radicalismo aqui no Brasil, com certeza absoluta e eu até vejo que dependendo do tipo do radical que a gente colocar no poder, um radical anarcocapitalista seria interessante, mas o Paulo Cogos vendendo o tanque de guerra pra criança, talvez seja bom, talvez seja bom.